Nós estamos no chamado inverno amazônico até maio do ano que vem. Sol e chuva intercalados são constantes nesse período e aí não tem jeito. Problemas respiratórios, gripes, viroses e resfriados são inevitáveis. Muita sinusite, dor de cabeça, tosse. Bastante gripe, tosse, resfriado, muito febre também. Vocês acabaram de ouvir pessoas que têm diversos sintomas exatamente por causa do clima do inverno amazônico. Por isso eu estou aqui com o doutor Ricardo Amaral para falar um pouco desses sintomas e um deles é o que deixa as pessoas mais até irritadiças, que é essa falta de ar, né doutor? É verdade. A falta de ar quando nós estamos na fase aqui no Amazonas, do calor, porque brincamos dizendo que nós temos o verão e o calor. Porque na realidade, nessa fase, nós vamos observar que nós temos sol com chuva, né? Então esse sol com chuva propicia muito alguns vírus e viroses que acabam as doenças respiratórias sendo maior incidência. O clima afeta diretamente maior número crianças e idosos, mas todos devem seguir as seguintes recomendações. Higiene das mãos, né? É muito bom você manter uma higiene adequada nas mãos. E também, vamos dizer, uma etiqueta das pessoas doentes. É a forma de como saber espirrar, tratar de proteger as vias orais quando for espirrar, para diminuir a disseminação dos vírus. Outra indicação é que se tome muito líquido. Essa paciente segue à risca. Suco de laranja, limão, acerola. Talvez seja isso que não me prejudicou, né? O pastor e pedreiro Marcos Antônio Laurencio de Araújo, de 47 anos, morreu eletrocutado na noite desta quinta-feira aqui na capital. Ele usava um microfone de fio durante a administração de um culto evangélico, quando sofreu esse choque elétrico. O caso foi na colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. No momento em que ocorreu o choque, chovia forte e houve queda de energia elétrica no local. O pastor foi levado ainda a uma unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu. De acordo com familiares, ele deixou uma filha e também uma netinha. A eleição para a escolha dos reitores de universidades e institutos federais terá novas regras definidas em medida provisória, editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A MP determina que votos de alunos, professores e servidores terão pesos diferentes. Na prática, a escolha feita por docentes terá maior peso e representará 70% da vontade da comunidade acadêmica. O voto de técnicos, administrativos e de estudantes valerá 15% apenas. Em 2017, os votos dos eleitores da UFAM já tinham pesos distintos, mas a diferença entre eles era bem menor. A escolha de cada professor contava como a de dois alunos ou de dois técnicos. Na nova regra, a escolha do reitor será feita em etapas. Primeiro, a comunidade acadêmica elege a lista tríplice de candidatos. Depois, o presidente escolhe um deles. A MP precisa do aval do Congresso. Um balanço da Assembleia Legislativa do Estado mostra os deputados mais assíduos nas sessões deste ano e os mais faltosos também. Vamos ver na reportagem. O parlamentar mais assíduo nas sessões da Assembleia Legislativa neste ano foi Álvaro Campelo, do PP. Ele esteve presente em 97,5% das sessões ordinárias. Cada parlamentar tem a sua prioridade. Uns priorizam o trabalho mais voltado para estar nas suas bases, para as viagens aos municípios. E outros tentam compatibilizar, como eu tentei, tanto a presença no plenário quanto as viagens ao interior do Estado, que também são muito importantes. Na outra ponta deste ranking, o mais faltoso foi Augusto Ferraz, presente apenas em 71% das sessões. Em nota, o deputado Augusto Ferraz do DEM disse que entende que o mandato não é feito de dentro da Assembleia Legislativa. Acredita ser mais eficiente estando do lado de fora, perto das pessoas, principalmente no interior. Mas garantiu não ter faltado nenhuma votação ou deliberação importante para a Casa. O parlamentar que falta, sem justificativa, tem descontos nos salários do mês. A justificativa, contudo, é muito fácil de fazer. Basta ele informar que faltou por motivos de força maior. Neste ano, a Assembleia Legislativa encerrou as atividades no dia 19, com a votação da Lei Orçamentária para 2020. A Praça Elza Simões de Oliveira, o antigo Parque Bittencourt, no centro de Manaus, foi revitalizada. O repórter Tarcísio Laime é quem traz as informações para a gente. O antigo Parque Bittencourt, que já começou a receber novamente os moradores aqui da Zona Sul, agora passa a ser chamado Praça Elza Simões de Oliveira, nome de uma moradora ilustre que morava aqui na rua Jonatas Pedrosa, que fica ao lado. O local não recebia melhorias há quase 10 anos. A praça foi o primeiro espaço revitalizado pelo governo, como parte do pacote de reformas, que será feito nos sete parques urbanos do Prozamin. O passeio, a ciclovia, o playground, as barras de ginástica e os dois campos foram totalmente reformados. O projeto recebeu um investimento de R$ 2,44 milhões. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Tarcísio. E no próximo bloco, o adolescente de 14 anos é estuprada e morta no município de Borba. Agora são 18 horas e 35 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já. Tchau.